Mais um vídeo em nosso canal e dessa vez é para mostrar como está a situação do subsolo da estação da Lapa em Salvador. Isso tem a ver com as obras de implantação do BRT. É que todas as linhas que faziam parada na plataforma superior foram deslocadas para o subsolo. Aí o caos foi instaurado. Também vou mostrar o andamento das obras desse modal de transporte na Lapa, onde foram retiradas antigas coberturas para a colocação dessa nova. Também no DIC com a colocação dessas novas estruturas nas proximidades do Vale do Barris, aqui na Praça Doutor João Mangabeira com essa nova estação e essa parte concretada na Avenida Vale do Tororó. Também tem essas máquinas arrancando esse piso. E podem apostar que essa obra tem mexido com a vida dos motoristas que passam por aqui. Bem, tem coisa para a gente mostrar, falar e comentar nesse vídeo. Se eu fosse você, eu segurava a mão aí sem mudar de canal. Que vídeos dessa categoria, bem informativo, com belas imagens, riqueza de detalhes, é só aqui na Comunidade VDS. É esse espaço que tem por objetivo fazer essas documentações de projetos que tem mudado a arquitetura dessa terrinha. Assim como eu gosto de relatar as culturas e tradições desse planeta chamado Bahia. E deixa fazer um convite para você se inscrever nessa comunidade. É que estou na cegueira de chegar a 100 mil inscritos e abraçar a tão sonhada plaquinha do YouTube. E eu só fico pensando nessa danada. E conto com a vossa ajuda nessa tarefa. Fica meu desejo também de um like. Mas isso se esse vídeo passar no seu padrão de qualidade. Mas o negócio é o seguinte. Nosso vídeo de fato começa na Avenida Vasco da Gama, nas proximidades do Dique do Tororó. Para documentar o andamento da construção de a via exclusiva para os ônibus do sistema BRT de transporte. E para quem queria saber o que seria essas estruturas de ferro colocadas às margens do Dique, saiba que agora já tem a resposta. Esse será um alargamento da calçada de pedestres. E nesse local será uma espécie de deck de madeira onde o povo vai passar. Essa foi a forma de ganhar espaço na via para a implantação da pista. Algumas árvorezinhas tiveram que ximbar na história para a instalação desse deck. É o caso dessa velha árvore aqui. Em alguns pontos já está sendo colocado madeiramento que receberá as tábuas para o piso. Ou seja, a estrutura de ferro fica por baixo e em seguida vem a madeira. Pense na galera que está apanhando o quente no serviço para dar seguimento ao projeto. E mais adiante tem outra empreitada. Esses amigos estão agarrados no serviço. Em breve esse trecho receberá concreto e se transformará em mais uma via do BRT. E a polêmica do gelo baiano, hein? Quem ainda não assistiu esse vídeo que aparece aí no card, é bom assistir. Lá eu falo do tal gelo baiano. O povo só mandando ver nos comentários. Dizendo que é pejorativo chamar gelo baiano esse bloco de concreto usado para a obstrução das vias. Tem comentário dizendo que eu não sou nem baiano e coisa e tal. Eu tenho três coisas a dizer a esse respeito. A primeira é que respeito todos os comentários e opiniões deixadas nos vídeos. No VDS todos tem voz e vez. E a segunda coisa é que no meu entendimento não vejo como pejorativo nem coisa do gênero. E por último, saiba que o VDS não é um canal politicamente correto, com tudo certinho, com os termos homologados, para não ofender ninguém. Aqui se fala linguagem popular. Dessas mesmo que se fala nas ruas de nossa cidade. A intenção não é ser vulgar ou pejorativo. Muito menos chacotear o povo da minha região. E galera, saiba que se tem um sujeito mais apaixonado por essa terrinha, pelo seu povo, pelas suas tradições, esse cara sou eu. Ainda tá pra nascer a pessoa mais apaixonada por esse planeta chamado Bahia. Portanto, relaxem, aproveitem os vídeos, aproveitem as imagens, comente. Eu adoro a polêmica. E segure a mão aí sem pular o vídeo, nem adiantar o lado. Que ainda vou mostrar as obras do BRT na Lapa, a situação complicada de quem tenta pegar ônibus nessa estação. E também você vai ver como está a construção de mais uma estação do BRT pela região da Praça Doutor João Mangabeira. Só que agora tem uns amigos que eu gostaria de fazer um agradecimento. Estou falando desses guerreiros que são membros do VDS. São esses cinco amigos que confiam e acreditam nesse canal. E nesse humilde fotógrafo. Faço questão de nomeá-los. Meu muito obrigado a Edna, Yuri, Afonso, Wilson e Maurício. Também tenho um agradecimento a meu amigo Francisco Brasil, que fez a presença com Pix. E Carlos Silva, que deixou um farelinho no Valeu Demais. Portanto, fica meu muito obrigado a todos esses amigos que fazem esse canal existir. Fica a dica a vocês para se juntar a esses guerreiros. Só não deixa a minha voz se calar porque tem um planeta todo para documentar. Mas infelizmente, sem cascar eu não tenho como me locomover. Assim fica difícil, né jovem? Desculpe aí a minha militância, Mas tenho muita fé em Deus que esse canal vai crescer a ponto de ser sustentável. Mas por enquanto, todo tipo de ajuda é super bem-vindo. E vamos seguir nosso roteiro que tem um rebanho de coisas a mostrar. E para isso já estou direto na Praça Doutor João Mangabeiras, que fica próxima ao Vale dos Baís. É aqui onde acontece a construção de uma estação do BRT. É justamente essa armação de ferro com esse rebanho de gente agarrado no serviço. Gosto muito de ver essa cena. Nosso povo trabalhando. E fica meu forte abraço a todos os funcionários desse projeto. Isso inclui desde o servente, engenheiro, arquiteto, carpinteiro, pedreiro, motorista, operador de máquinas e todos aqueles que estão botando a mão na massa para esse projeto sair do papel. Mas não está moleza não, viu? Transitar por aqui. É meio mundo de máquina, de operário, de gente trabalhando e esse mar de carro querendo passar. E tome-lhe concreto para dentro. E não é uma camadinha não, é concreto com gosto mesmo. Sem pena, sem medo de ser feliz. E aqui na Avenida Vale do Tororó as pistas já foram concretadas. Embora algumas árvores foram ceifadas para dar espaço ao progresso chegar. E no meio do vai e vem de ônibus podemos ver essa máquina arrancando essa parte de concreto aqui próxima à estação da Lapa. E é na estação da Lapa que as coisas estão mudadas. Aqui foram arrancados os velhos abrigos de concreto que haviam por aqui e está sendo montada essa nova estrutura. O povo está agarrado no serviço aqui também. Todas as linhas de ônibus foram retiradas da plataforma superior e foram inseridas no subsolo da estação. Se a Lapa já era um caos, imagina esse povo todo tentando embarcar nos ônibus num calor infernal que faz no subsolo. E o pior é que não há nenhuma informação onde estão localizadas as paradas de ônibus e os itinerários. Aí, amigo, você que lute para achar seu carro e meio mundo de gente subindo e descendo. Ai, Maria! E com essa multidão a subir e a descer, nem as escadas rolantes resistem. Misericórdia! Deus é mais! Além de não ter informação, não há gente para informar. E o povo que desceu os pulos. Aí, jovem, fica muito difícil e realmente enfraquece a amizade. Transitar por aqui é complicado para as pessoas que têm mobilidade normal. Imagina quem tem mobilidade reduzida, como cadeirantes. Aí, amigo, só Jesus na causa. Se você quer saber o significado da palavra caos, vá pegar o ônibus na estação da Lapa que você vai descobrir isso na prática. Essas obras do BRT fazem parte da segunda etapa. As obras, de fato, têm início na Avenida Juracim Magalhães Júnior, na região conhecida como Cidade Jardim. Passa pelo Lucaia, Avenida Vasco da Gama, sai no DIC e vem até a Lapa. E só nesse trecho onde foi feita essa abordagem desse vídeo, tem um adjetivo no contrato de mais R$ 16.364.000,00 e apurados. Embora o valor total da obra está na causa dos R$ 277.29.000,00 e mais apurados. Isso está de fora a primeira etapa, onde os ônibus já estão operando. E o povo está nessa agonia para entregar a obra no dia 29 de março, é quando acontece o aniversário de Salvador. Embora esse projeto já deveria ser concluído desde o mês de outubro de 2022. Aí não tem jeito, só dando uma carimbada com meu selinho de obra atrasada. Receba pela banda da cara. E essa é a realidade do momento dessa obra, que prevê a chegada de ônibus desse modal de transporte, saindo da rodoviária, a Pituba e chegando até aqui na Lapa. E com isso, eu concluo mais essa documentação dessa obra e os transtornos que tem causado à população. Para quem não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo, e eu viajo esse planeta produzindo fotografias e vídeos, e contando as minhas histórias por meio dessas imagens. A conversa tá boa, as imagens legais, mas agora eu preciso voltar ao refúgio do guerreiro. E com isso, eu vou ficando por aqui, e se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS, que tem mais dois vídeos para você assistir. Veja como está o serviço de sondagem para a implantação do projeto da ponte que vai ligar a cidade de Salvador, à ilha de Itaparica. E espia essa documentação sobre o andamento desses três viadutos aqui na região da Rótula do Abacaxi.